Se fosse construída hoje, a UERJ seria diferente? O que mudaria? E o que estava no papel, o que continua no papel e não foi feito? Para responder a estas perguntas, um dos responsáveis pelo projeto arquitetônico da universidade, o arquiteto Luiz Paulo Conde. O Edilmeuco é uma universidade realista, socialista, feita por um país que quer avançar no ensino. É um prédio econômico, com pré-moldados, circulações definidas. E mais não houve nenhuma influência política, nós não tivemos nenhuma pressão, foi um concurso, participamos, ganhamos, houve um júri e fomos contratados, não tivemos nenhuma pressão de caráter político, nada. A única pressão foi fazer capela e comene. Se a gente soubesse que a UERJ não ia ocupar tudo, fazer um pouco menor, menos andade, porque começou a usar para a Proderge e outras coisas, não foi só para a universidade. se poderia ter feito menos áreas. Seriam umas coisas que a gente poderia imaginar para o futuro, mas eu acho que está muito bom, UERJ. O importante da universidade é o padrão do ensino, da qualidade. O prédio tem que ajudar, a localização também. Mas ele não influencia tanto como a qualidade do ensino. Nós fizemos também um projeto, que não foi construído, que seriam dois andares de garagem com lojas dando para o arroz do Francisco Xavier. Era um prédio, tinha um conjunto de lojas e dois andares de garagem com terraço. E você ali teria mais estacionamento para o campus. Também atenderia até o Maracanã em dia de jogos. Era uma garagem que eu acho que poderia ser feita até hoje. Mas as árvores cresceram, estava no estacionamento, está verde, então melhor, talvez, deixar como está e não inventar. Aquela escada, a gente foi obrigado pelo couve-bombeiro botar ali no meio, não tinha necessidade. Passava só rampa, entre aquelas duas rampas, que não ficou boa. Ali eram só rampas, aí houve uma exigência de botar uma escada, não entendi porquê, e acabaram botando a escada no hall principal. Hoje eu penso em pintar a uerja inteira, dar mais cor, acho que poderia fazer uma policromia interessante, chamar os artistas, encarar aqueles rolos, pintar aqueles tetos de branco, dar mais vida. Acho que tudo pode ser feito sem problema nenhum, desde que seja feito com critério inteligente.